Começando esse vídeo aqui na Praia Grande, em Arraial do Cabo, galera. Vamos mostrar esse dia pra vocês, que tá lindo e maravilhoso esse domingão. Mas vamos também ensinar a vocês, pra vocês que estão chegando agora no canal e não viram esse vídeo antigo, vamos ensinar a chegar no Deco dos Pescadores, Janela do Paraíso, Esqueda pro Céu, Bomba. Hoje vai ter muito vídeo e muita informação, já deixa o like, já se inscreve, já compartilha, que esse merece. Andar na pedra. E quente. Calor. E no final, vai ter o mergulho na prainha também, pra vocês verem um pouquinho da prainha e como tá dentro d'água. Show de bola? Então é o seguinte, a gente tá aqui na Orla Flávia Alessandra, ali tem a estrada da Flávia Alessandra, é o final da Orla da Praia Grande, e aí agora a gente vai subir. Aqui pelo lado tem uma escadinha, vai dar a volta lá por cima, pra poder ir pra lá. Lá em cima de lado do Pará de Escada pro Céu, aqui daqui dos pescadores, a Bomba, e aqui é a Ponta da Cabeça. Raja Caminhada. Então subiu a escadinha aqui do lado, na verdade a gente não subiu, a gente veio de moto, tem essa rua aqui do lado também que você pode subir de moto até aqui, de carro. Nos poucos lugares aqui que tem bifurcação, que a diferença é que se você for pelo lado esquerdo aqui, você vai dar uma volta maior e vai subir mais. Então vai por esse caminho da direita por baixo. Aqui na frente vai ter as bifurcações também, gente. Pra esquerda aqui, é por onde a gente teria vindo se a gente tivesse dado a volta lá por cima, ia sair aqui. Se você continuar aqui por cima, passando por esse mato aqui, a trilha, vai dar lá em cima, lá no merente do Vigia. O objetivo não é hoje, não é esse. A gente vai lá pro primeiro, janela do paraíso, escada pro céu, deck dos pescadores, Bomba. Então, por esse caminho aqui. E aqui embaixo vai ter uma escadinha aqui à direita, que dá lá na areia da Praia Grande. Pra descer pra praia, dá pra descer por aí também. E hoje a água da Praia Grande não tá aquela água azul cristalina transparente, tá com um tom esverdeado. Parece que tá bem gelada a água ali, pessoal, tudo fora d'água, com os bracinhos pra cima. E... Mas a prainha tá bonita, tá com a água ainda clarinha, não tá transparente. de cinema, mas tá bem clarinha ainda. Quando eu estiver andando aqui, gente, cuidado, tem uns buracos no meio, tá vendo? Vai quebrando, né? Isso aqui era uma calha de água, gente. Ficava acumulada água naquele espaço ali. E essa água ia pra uma indústria que tinha que arranhar, uma indústria de álcool. Já mostramos, já falamos sobre ela e tudo, já explicamos a história dela. E agora tá abandonado. Tá abandonado. E acabou virando caminho aí pra esses lugares. Isso aqui é uma vergonha, ó. Isso aqui é uma vergonha. Vim pra cá, pro lugar desse aqui, com a paz das dessas, pra ficar pichando pedra, tem que levar uma coça. Aqui a gente denuncia mesmo! Bom, se vocês não quiserem ir pra janela do paraíso, escada pro céu, dá pra descer aqui e ir direto pro deck dos pescadores, bomba. Mas como a gente vai mostrar o visual lá em cima, a gente vai pela parte daqui de cima, que tem uma trilhazinha aqui, ó. Suave. Nossa, que calor, galera. Pô, tá muito quente mesmo. Deixa um like aí que eu vou tentar desistir umas três vezes já do vídeo. Até meio desanimado. Pô, muito calor, galera. Muito calor. Mas é pior também que fizer mais tarde, que o sol vai se pondo, vai ficando mais quente ainda. E hoje é domingão, a galera gosta de ver o vídeo cedo, domingo, que eu tô ligado, tentar editar o mais rápido possível. O sol predomina muito mais aqui pra ainda, hein? Que loucura. Bom, chegamos aqui. E aqui é um lugar que logo, logo vocês vão estar vendo a gente direto aqui, porque a temporada das baleias tá chegando, começa em junho, e aqui é o lugar que a gente mais gosta de vir observar as baleias passando. Bom, janela do paraíso. Olha, pelo menos esse daí fez uma arte maneira numa construção, num for rabisco numa pedra. E a famosa janela do paraíso. Tem essa outra janela também virada pra Praia Grande, foi feita depois. E agora vamos descer. Descer, tô com o samba juro. Quero ver pra subir. Tem que dar as leis. É, a volta vai ser osso, galera. Essa aqui é a escada pro céu, tá, gente? Essa daqui. Você senta aqui no meio, faz a foto de lá pra cá, pegando só a escada e o céu. Fica sensacional. Ela vai virar aqui à direita. É um caminho igual a gente fez no vídeo que a gente vê aqui à noite, mostrar aqui à noite, mostrar que não era perigoso. É o caminho que a gente fez. Até quando eu passei aqui, tinha um cara encostado aqui atrás da pilastra. E aí, imagina essa estrutura aqui funcionando, que doideira que era, hein? Que loucura. E funcionou de 1940 e pouco até 2006. Muitos anos de funcionamento. Aí, ó, lotado de pimenta rosa. Nossa, a arueira. A arueira. Aí, a escadinha agora, a gente vai ter acesso à escada pra descer pro deck. Aquela mesma escada que eu falei que se eu não quisesse lá na janela do paraíso, a escada pro céu, você podia pegar ela. Bom, chegando aqui, a gente tem a opção de ir pra direita ou pra esquerda. Pra direita, a gente tem a praia, daqui do pesqueiro. E o deck do Mister. Deck 1. Aí, aqui a gente tem o deck do seu Gerson. Pra lá, a bomba. Lá tem aquela outra parte de fotografia lá. E pra lá, a ponta da cabeça. Vamos aqui na praia do pesqueiro primeiro. Gente, pode andar aqui de boa. Se vocês estão chegando agora e não sabem o que é isso aqui, isso aqui é uma colônia de pescadores. É só pra guardar material de pesca, tá, galera? Rede, barco, motor. Tá? É só pra guardar material de pesca deles. E aí, você vai descer aqui em direção à praia do pesqueiro. Boa tarde. Na parte de biscoito. Galera, pode dar a volta aqui por cima, pra ir pro deck dos pescadores. Ou você pode vir aqui por baixo também. Balanço. Rede ali na parte de baixo. Tem o coração. Mas lembra que vocês têm que ajudar com uma taxinha de 10 reais por pessoa pra estar utilizando aqui pra fazer as fotos. Porque são eles que pagam toda a manutenção, que pagam essas coisas todas. E ainda libera de vez aqui por vez pra vocês estarem curtindo sem ninguém atrapalhar a sua foto. Kawan e o atobar dele em estimação. Meu amigo, Douglas. É, Douglas? Tem até nome. E é tranquilão aí. Deve sentar ao lado dele tudo. Tranquilão. Vamos ver se o Douglas tá de boa comigo. Tá de boa, Douglas? Ih, ficou bolado comigo. Vou passar de perto. Douglas, tá bolado já? Faz isso. Douglas. Maneiro. Usando o pessoal que chega aqui e pô, vocês dão sardinha pra ele? Dão alguma coisa pra ele? Não, nem. Só o salário mensal mesmo. Só fica aí de boa. Esse é o Douglas. Do deck dos pescadores. Dizendo o Kawan, né? Quando vocês verem aqui vão conhecer o Douglas. Um amiguinho vindo aí, ó. Ó o Robertinho. Ele é bonitinho, né? Cara, na moral, que bicho maneiro. Irado. Bonitinho, os olhos. É, galera. Querendo fazer foto, já sabe só vir aqui. Agora a gente vai aqui no deck do seu Gerson. Linha Zé, né? A gente disponibiliza o espaço aqui pra se você quiser trocar de roupa e tal. Um quartinho que disponibiliza pra você poder fazer isso. Galera, quer vir cedinho? É bom entrar em contato lá, ó. Primeiro deck dos pescadores. A primeira coisa é perguntar se tá aberto. Porque aí, às vezes, você chega aqui e tá fechado. E aí, não é igual o Bruno. Tipo, lá e tal. Não consegue pular. Entendeu? Então, o ideal é entrar em contato mesmo. Ele deixa aí a roupa deles. Entendeu? Se vocês terem muito cedo, fala com eles. Não vai descer essa escadinha. Vai passar direto. A gente veio aqui de cima. Ah, meu Deus. Só pensando nessa volta. A roupa deck dos pescadores oficial, que é o deles. Aqui, ó. Seu Gerson aqui da atividade. Olha. E aí, ó. Oi, gente. Tá reconhecido. Já fala do seu gesto e a maior paragem. É, conteúdo. O negócio não tem problema mesmo, vamos fazer conteúdo. A gente trabalhou já, tá? Tá roido? Fizemos mergulho. Ah, tá certo. A prainha tá lotada, cara. Tá lotada. Aqui tá muito fraco. Mas a água também tá meio gelada, né? Não, tá... Tá fria, tá fria, tá fria, tá fria. Pô, fria, tá muito ruim. A prainha tá doideira. É, e a praia grande não tá grande coisa, não. Não tá, não. É, pouca gente, pouca gente. É, tá lá. E tá lisinho hoje. Não tem onda, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Aqui também tem a rede. Também tem o coração, o balanço. Tá mais claro, tá mais claro. E aqui, o deck dos pescadores. Onde sai a melhor foto. Mostrando a vocês o deck dos pescadores. Kawan aí, seu Gerson. Aqui é o seguinte, galera. É só seguir aqui o caminho principal. Que vai chegar na bomba. Aqui não dá nada. Não dá nada. Ali também tem um espaço de fotos também, ó. Também tem rede embaixo. Também tem coração, balanço. Botou um deckzinho ali também. Então também tem um espaço de fotografia também. E aqui é a bomba. Bom, a bomba aqui hoje eu não vou pular porque a mara tá muito seco, tá raso. Eu gosto de pular aqui de cima. A galera que já conhece o canal já viu aí pulando aí. Mas aqui nem sempre a bomba dá pra pular não, galera. Aí dá pra pular até ali das pedras mais baixas, né? Mas o legal é aqui de cima. Mas a maré hoje tá muito seco, galera. Então hoje a gente não vai daquele pulo. Essa parte aqui a gente não aconselha vocês a vir. Mas você pode conhecer aí tudo até a bomba. E sempre com cuidado, galera. Agora é a subida. Ai meu Deus, gente. Tá muito quente, muito quente, muito quente. Tá até deixando mais fraco. Hoje não foi nenhum vídeo com tanta energia. Tá quente mesmo. É muito calor, gente. Até porque já teve também o mergulho da manhã hoje. Por sinal, vocês não precisam ver o nosso sofrimento voltando. Vamos direto pra prainha, pra dentro da água, pra vocês curtirem essa maravilha que é o mergulho em Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. Ed Grace e Mônica aí pro mergulho. Daqui do Rio. Tiraram onda no mergulho. Tava cheio de medo, mas o medo passou. E a? Gabriela. Gabriela. Bem-vindo aí também. De hoje? Belo Horizonte, Minas. Minas, meninos na área aí. E também tiraram onda no mergulho. Parabéns, gente. Tiraram muita onda. Maneiro. Tá chegando também mais um que tá mergulhando. Tá chegando com a Vanessa ali. Maré com a gente hoje também ajudando aí. Agora a gente tá na equipe. Tá na equipe, hein? Vamos que eu vou. Bora pra água, galera. Agora aí, ó. A equipe aumentando três na água pra ajudar vocês, hein, galera. Vamos que vamos. Tá vendo o mergulho de hoje aí? O Otton. Também tirou onda. Muito top o mergulho. Mante alta, né? Isso. É, daqui. Tem um caso muito alta. Maneiro. Mante show. Super recomendo aí o casal Vix. Bom passeio. E a natureza é muito bela. Muito linda. Maneiro. Tudo normal. Então eu recomendo muito aí a galera aí, ó. Vem fechar com eles aí. Obrigado. Obrigado a você, meu brother. Valeu mesmo. Nesse entra na água. Não ia entrar não, mas acabou entrando. Aham, eu entro na água. É, é porque não dá pra ver tatuagem que é pro Vale da Rupa, né? Samuel e Amanda aí. Os seguidores. São Jorge? Top demais. Opa, Minas Gerais. Ih, mineiro na área aí. Curtindo o mergulho. Aproveitando tudo que o casal Viking fala, hein. Que maneiro. Valeu pra dica, Bruno. Valeu, meu brother. Prainha nesse fim de tarde aí, galera. Bem cheia. Ainda tá cheia. Galera, começando a ir embora agora. Bastante movimento. Muito mais que a praia grande, por sinal. Mas lá a água tá bem mais fria do que aqui. A temperatura da água tá muito agradável. Vamos finalizar esse vídeo agradecendo aí, galera. Aos novos membros do canal. Temos mais três membros do canal. Ana Deise Borba. Muito obrigado da Trai Família Vicky. Claudio Rocha, que mergulhou com a gente. Que já é membro do Jet Vibe. Agora também lembro do casal Vicky Brigadão. E... Mark Mirri. É porque esse aqui não é o nome. Bom, pessoal. Deu ruim naquela imagem ali. Deu ruim. Começou a dar uns borrões assim na minha cara ali. Até que o áudio ficou legal. Mas aí eu preferi continuar aqui com vocês aqui em casa. Como eu tava falando, esse último não é o nome. É o login. Então, não sei como se fala isso aqui. Você que tem esse login, Mark Mirri. Bota aí o seu nome aí pra gente saber o seu nome, qual que é. Tá? E faltando mais dois... Sai, mosquito. Faltando só dois membros do canal pra gente completar os 100. Completando os 100, a gente vai printar os nomes de membros todos. E vamos fazer o sorteio. Você que chegou depois, que vai ser o 101, 102, não vai participar desse primeiro sorteio. Você vai participar do próximo sorteio. Só que passou ali o centésimo primeiro e o segundo, só sorteio do mês que vem. Esse primeiro, você já sabe, é o kit de mergulho Viking, máscara snorkel, da Divemult. É a nossa parceira que tem aí a sua loja física Outside Story, lá em Campos. É isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo desse dia. Deixa aquele like. Aqui vou deixar um vídeo pra vocês do nosso mutirão, que poucas pessoas viram esse vídeo. Foi iradíssimo. Vocês vão rir muito, se divertir muito com esse vídeo. Ainda tem uma premiação de mil reais que um ganhou. E aqui embaixo, aquela playlist que eu me amarro, que é a playlist de aventuras, pra vocês verem as doideiras que a gente faz. Tamo junto e até o próximo vídeo.